E o pessoal, estamos sobre a Irlanda aqui, tem todo o suíço, o suíço, estamos pela França. A gente está no chão, e o dia, você pode ser provado conosco. Muito obrigada, Delmas. Ladies and Gentlemen, Capnega E35, let's start our decision tours to Neve, Washington, in about 17 minutes. The weather is with the sky almost clear, and a temperature of 80 degrees Celsius. I hope you enjoy the flight, and I'd like to show you a very pleasant stay, and thank you for following us. Thank you very much, and I'll see you next time. Olha só, a vista aérea parece sempre ser tudo igual, né? Dá pra ver as cadeias de montanha, alguns lagos, bonitos no meio das montanhas. Realmente, muito bonito. Muitos lagos. Bacana. Aqui tem muitas... Baçando. É uma água. Acabam. Aqui tem muitas... Aí não é água não, viu? Então, tá samba. Seus beijões bem, vocês estão vendo, hein? Agora o avião tá virando. Mas... Agora o avião tá virando. Está se estabilizando para poder fazer o pulso, olha que tem um rio meio brilhido ali, olha. Aqui é o Suíço, estamos chegando do Genebra, o avião está descendo, olha que bonito aqui cara, muito show de bola, muitas montanhas, o dia está bem bonito. Agora vai virar para a direita, o horário está certinho, não está atrasado, muito bacana, lindo, lindo, lindo. Ali, aquilo ali é uma cadeia de montanhas, olha que vocês podem ver, olha. Ele tem uma bem grandona, essa aí, olha. Está 6 graus aí, achei que bacanizado. As cidades são bem pequenas, assim, dispersas, olha. Ali é uma cidade, logo aqui na frente é outra, bem bacana. Semana que vem acho que eu vou para a Alemanha, Stuttgart. Vamos passear por aí, vou fazer só vídeo aéreo. A pessoa está reclamando que estava enjoado aí dos vídeos de estrada, mas é só vídeo aéreo. Brincadeira, galera. Logo, logo estamos na estrada aí e vamos fazer uns vídeos bem bacanas aí. Estamos aterrissando o avião. Não, não teve nenhum tipo de turbulência, bem tranquilo, vou chegando em Genebra. São os arredores de Genebra, essas cidadinhas. Muito bacana. O avião da via ali. Logo, logo, nós estamos pegando essas estradas por aí. Porque é cidade de Genebra, Suíça. Hoje eu vou jantar um fundi, hein. Tem um lago muito bonito aqui, ó. No verão é bem bacana aqui. Aquela fonte lá, ó. É bem conhecida, né? Genebra. Quem já esteve aqui conhece. Ali dá muita turista no verão. Cheguei aqui. Que bacana. Um lago que está aqui. Chique e bacana. E aí? É a prainha da galera. Um verão, hein. Por favor, vamos lá. Genebra, Suíça. Europa Semana que vem acho que eu vou querer ir pra... Na Alemanha Nossa, que doido, cara Agora ele deu uma virada boa aí Tá arreitando aqui pra... Taxiando pra ir... Pra o posto É Bonito lugar É Outono agora, nessa época aqui Então tá tudo muito... Muito cinza, sabe? Muito bonito, hein? Diário do bordo de um caminhoneiro Na Europa Mais precisamente Genebra Suíça Chique, bacanizado Ninguém Ninguém Vai, querido Tô fazendo um retorno agora Pode fazer a... Alinhar com o aeroporto lá Não é chico, licinche Certo lágrima Não é chico, licinche Perto lágrima Nossa, muito doido Ciclu Já gostei desse lugar, não é? Chic bacanizado Iniciando a descida Aeroporto de Genebra, Suíça Pouco mentir deu, hein? Quem vocês imaginava isso não, né? Imaginava não, né? Meu lago aqui é muito bonito, hein? Iniciando a descida já Também baixinha Quase na cabeceira do aeroporto Olha os barquinhos lá, ó Cheio de barquinhos Viate Ela é muito bonita aqui, velho Bonito mesmo As casas diferentes Gente, não tem muro, viu? Todas as casas ali não tem muro Gostei demais daqui Iniciando a descida Terça Tocou no solo Agora, um, dois, três, já Barulhão Chique, bacanizado De ar de bordo De um avioneiro É nóis, galera Nossa Pegar meu óculos Daí tá muito, muita claridade no rosto Galera, é isso aí Eu tenho pra falar pra vocês Vou andar por toda a Europa Até junho vou estudar Inglês, francês e alemão E Vou fazer vídeos pra vocês De um vídeo A princípio não serão vídeos com o caminhão Isso aí, essa proposta pro caminhão tá mais pra frente Vou trabalhar de motorista particular por enquanto Pra uma empresa Depois provavelmente pegaria o caminhão Mas vou fazer vídeo do mesmo jeito Falando, mostrando no lugar Quem gostar vai gostar de tudo Vai ficar me acompanhando aí Vai vir novidades boas Agradeço a todos E Graças A força de vocês Que a gente tá por aqui E a humildade acima de tudo Nunca vou deixar de ser humilde O que eu fui É um Caipirão Aqui nesse Mundão Aeroporto de Genebra Bala Geneve Genebra Valeu galera Um abraço aí Boa sorte Vamos começar uma nova etapa de vida aí E já deu certo E vai dar mais certo ainda Um abraço galera Tudo de bom